Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal Gisacosta da Digente. Eu coloquei aquele casaco de couro na Gigi, mas ele ficou bem grande, tá? Ele vai vestir um 40, 42. Tem uma pessoa que ficou de depositar ele, gente, tá? Eu só coloquei ele mesmo para aparecer no vídeo. Praticamente ele está reservadinho para duas pessoas. Tem uma que ficou de depositar e a outra ficou na fila esperando o casaco liberar, tá? Mas é isso, gente. Bora garimpar no 05196667813, tá? A data do vídeo, gente, eu vou passar na edição aqui a data porque eu não lembro agora que dia é hoje. Acho que hoje é dia 12, né? Vou deixar no cantinho da tela, tá bom? Já deixa um like, gente. Já se inscreve no canal porque vai ter live, gente, no Abrigo Peludo também, com pecinhas a 5, 10, 15, 20 reais, tá? Vou passar aí para vocês um vídeo que eu fiz lá deles fazendo live. Eu participei hoje, bem legal, que é um projeto que cuida de cãezinhos abandonados, em situações de maus tratos, tá? E eu vou começar a fazer live lá para ajudar eles lá a engajar e pegar um pouco de verba aí para ajudar, tá bom? Então fica aqui no canal porque tu vai comprar bastante roupinha bem boa e barata nessa live também, tá, gente? Bora lá, então, garimpar. Peça número 1, ó, é esse macaquinho. Eu tinha ficado para mim, tá, gente? Só que no fim eu vou desapegar dele, ó. Ele vai vestir um G, tá? Vai vestir um 44. Esse macacão, ele veste um 44, super assim de boa, tá? E esse macacãozinho aqui, gente, ele vai vestir, ele tá 20 reais, tá? Peça número 1. Peça número 2, temos este vestidinho canelado. Ele vai vestir, gente, um 38 esse vestido, tá? É um vestidinho canelado bem bonitinho. Ele vai vestir um 38, ó, bem gracinha. Ele tá 18 reais, tá? Perfeito estado, gente. Peça número 3, também era meu, vou desapegar. É esse vestido aqui, ele é tipo uma saída de praia, tá? É um vestidinho muito, muito bom, tá bem conservadinho, ó. Ele vai vestir 44, 46, tá? Peça número 3, perfeito estado esse vestido, gente. Ele tá 25 reais, tá? Perfeito estado. Pode usar ele como uma saída de praia ou como um vestidinho mesmo, ele tem essa manguinha, ó, tá? Peça número 3, tamanho 44, 46, tá, gente? Ele serve pra mim. Peça número 4, tem essa blusa, uma blusa bem bonitinha, ó, tá? Ela tá 10 reais. Ela tem aqui, ó, na frente, esse detalhe, tá? Peça número 4, 10 reais. Atrás ela é assim, tá? Vai vestir aí um 40, 42. Peça número 5, tem esse vestido floral bem estruturado, bem bonito, bem novinho, ó, tá 20 reais, tá? Bem novinho, gente, ó, dá pra ver, tá? Um vestido bem conservadinho. Peça número 5, 20 reais, tá? Ele vai vestir até um 42 também, tá, gente? Ele vai vestir um tamanho M. Peça número 6, chegando, a gente tem essa blusa, tá? Essa blusa, ela vai vestir um 46, ela vai vestir um 46, tá? 44, 46 e ela está 18 reais, tá? Ela é a peça número 6, gente, pede pelo número da peça, tá? Compartilha o vídeo também, tá? Avisa as amigas aí pra ficar aqui no canal que vamos ter lives em outros lugares, tá, gente? Peça número 7, ó, tem esse macacão, pantalona, tá? Esse macacão aqui, ele tá 25 reais. Esses dias eu vi uma menina parecida com esse, gente, sabe que o dela era preto, tá? Ele vai vestir um 46, vai vestir um 46, ele é de malha, tá? E ele tem essa manguinha. Peça número 7, tá? Peça número 8, tem essa blusa, ela é toda cheia de pedraria, ó, bem bonitinha, tá? Bem novinha essa peça, ela vai vestir um 40, 42. Peça número 8, tá? 15 reais, tá, gente? Perfeito estado, perfeito estado, tá? Peça número 9, 15 reais também tem essa camisa, que ela é bem bonita nesse azul, ó, uma camisa, vai vestir até um 42 também, a marca dela é sacada, tá? Olha que lindo, fica pra morena, gente, esse azul, bem linda, 15 reais, tá? Vai vestir do 40 ao 42. Peça número 10, tem essa camisa, 15 reais, tá? É uma camisa animal print, tá super em alta, né? Essa estampa também é bem bonita, bem elegante, pra usar com preto, branco, tá? Dá pra usar amarradinha, gente, coloca amarradinha assim, ó, fica super bonita, dá pra montar um look bem legal, usar aberta, com biquíni também, tá? E ela tá 15 reais e ela vai vestir um tamanho M, um 42. Próxima peça tem essa bata aqui, essa bata vai vestir 48, tá? Vai vestir um 48 essa bata, ela é a peça número 11, tá? Número 11, essa bata, e ela está 15 reais, tá, gente? 15 reais essa bata, bem bonita, ela tem esse bordado aqui na frente, vai vestir um 48. Peça número 12, temos este vestido, tá? Esse vestido, 18 reais hoje, gente, bem bonitão, ele vai vestir um 44, 46, tá? Somente 18 reais, ele tá impecável, ó, um vestidinho muito, muito bom de malha, tá? Peça número 12, 18 reais, tá? 15 reais, gente, peça número 13, tem essa bata verde, ó, 15 reais, ela vai vestir aí um 46, 48, tá? Vai vestir um 46, 48 essa bata, e ela está só 15 reais, tá, gente? 15 reais essa batinha aqui, tá? Peça número 14, temos uma calça, tá? Temos uma calça, uma calça muito boa, gente, ela tem forro, ó, por dentro, tá? Como vocês podem ver, essa calça, ela vai vestir 38, 40, masculino, tá? Ó, ela é bem forradinha, gente, é bem do inverno, assim, ó, uma calça de tactel, tá? Uma calça de tactel, bem forradinha, bem bonita essa calça, ela tem, gente, bolsos à frente, ó, tá? E essa calça aqui, ela tá 18 reais, tá? 18 reais, vai vestir um 38, 40, masculina, tá? Ou feminina, né, gente? Próxima peça, ela é 100% linho, tá? 100% linho, tem essa camisa, tá? Essa camisa aqui, nessa estampa, ela não tem botão, tá, gente? Ela vai vestir um tamanho M, ela é 100% linho, tamanho 42, e ela vai vestir um 42, tá? Não veste mais 42, essa camisa, tá? Ó, essa camisa aqui, e essa camisa, ela é de linho, gente, ela tá 25 reais, tá? 100% linho, tá bom? Peça 16, temos uma calça jeans aqui, tá? Temos uma calça jeans, ó, bem bonita essa calça jeans masculina, tá, gente? Ela é da marca Request, calça masculina da marca Request, ela é tamanho 42, tá? Tamanho 42, e essa calça masculina, ela tá 23 reais, tá bom? Uma calça da Request, tamanho 42, peça 17, tem esse vestidinho, ele tá bem conservadinho, tá, gente? Só tá amassadinho mesmo, ele tem um bojo aqui, ó, que é mais estruturado, atrás ele é assim, vazado nas costas, ele é um rosa envelhecido, deixa eu ver se ele tem marca, a marca dele é Popanoche, uma coisa assim, ai, não vou saber falar, gente, tá? Muito bonitinho, ele tem essa rosê, né? Ó, ele tem um bolsinho aqui na frente, ele é essa cor rosê, tá, gente? Bem bonita a cor dele, né? Ó, tem um zíper também que abre, tá? Esse vestidinho aqui, ele tá 18 reais, gente, ele é bem bonitinho, vale super a pena, e esse aqui vai vestir um 40, 42 também, tá? Peça número 18, tem essa camisa, ela tem um fundo amarelinho, gente, umas florzinhas bem pequenininhas, tá vendo? Ó, ela é assim a estampa dela, tá? Toda essa camisa, ela vai vestir um 42, ela é da Marfino, tá 46 na etiqueta, gente, mas ela veste melhor um 42, essa camisa Marfino, peça número 18, ela tá 18 reais, tá, gente? Peça 18, Marfino, 18 reais. Ficou estranha a minha boneca com essa jaqueta, né? Meu Deus do céu, é muito grande esse casaco, gente, tá? Peça número 19, temos esse blazer aqui masculino, tá? Um blazer masculino, ele é de um, de dois botões, ó, tá vendo? Dois botões, ele é assim, tá? Ele é da marca Teva, né? Ele é da Teva, tá? Ele é da Teva, o forro dele tá assim. Esse blazer aqui, gente, ele vai vestir um tamanho 40, 42, tá? Ele vai vestir um tamanho M, tá? M na etiqueta, realmente, assim, ó, tá? Ele vai vestir um homem com o braço, não, muito gordinho, tá? Então vai vestir ele tamanho 40, ele é um azul bem fechado, puxado com preto, né? Esse terno aqui, gente, ele tá 25 reais, tá? Esse terno da Teva, 25. Ah! Sempre tem lenço, gente, parece que essas coisas de velho, essas coisas de velho, tem uma máscara dentro? Não, não é máscara. É sim, gente. Meu Deus, que nojo. Por que que não tem 100 reais? Nunca tem dinheiro. Só vem, ou é lenço ou é máscara, gente. O povo não revisa antes. Eu vou olhar nos outros bolsos aqui. Aqui não tem nada. Aqui também não tem, né? Então é isso, tá, gente, ó. Um blazer. Gente, ó, 23 reais esse blazer, tá? 23 reais esse blazer, tamanho 40, 42. Peça número 20. Uma máscara, gente. Peça número 20. Tem essa calça infantil, tá? É uma calça infantil. Ó, eu até tô colhendo bastante roupa infantil, gente, que quando eu abrir o físico, eu quero botar bastante roupa infantil, porque na minha vila tem o que mais tem é criança. Ela tem regulagem, tá? Tanto pode aumentar ou diminuir a cintura dela, tá? Essa aqui é o tamanho dela, gente. Deixa eu ver aqui pra vocês. Eu não tirei, não tô com medida, né? Mas ela vai servir um tamanho 8, essa calça, ó. Tá? Uma calça aí de menino. Essa calça jeans de menino aqui, ela tá 18 reais, ela vai servir um tamanho 8, tá? Se quiser, depois eu tiro a medida da calça, tá? Essa aqui é a peça número 20. Peça 21. Peça 21, gente, é uma calça da marca Anselmin. Anselmin, ó, acho que é assim que fala, tá? É dessa marca. Ah, é uma marca boa. Ela é assim, ó. Ela tem elastano, tá, gente? Ela tem o cos bem alto. Ela tem essa perna diferente, ó, tá vendo? Que ela tem um detalhe aqui na perna, ó, como se fosse, né, umas costuras diferentes, tá? Mas ela é dela mesmo. Ela vai vestir tamanho 38, 40. Essa calça da Anselmin, Anselmin, não sei como é que fala. E ela tá 23 reais, tá, gente? É uma calça de marca, tá? Uma calça boa, marca boa, tá? Bora lá. Peça número 22. Peça 22, gente, tem essa blusa. Ela é da marca Millennium, tamanho L, tá? Ó. É uma blusa bem bonita, bem soltinha, assim, bem confortável pro verão. Ela tem esses lacinhos, assim, ó, bordadinho, tá vendo, ó? Ela é um salmão bem clarinho, igual vocês estão vendo aí na tela mesmo, tá? Não é diferente do que vocês estão vendo. Ela vai vestir, gente, até um 44. Ela vai vestir um G, ó, do 42 ao 44, tá? E essa blusa tá 18 reais. Bem bonita, ela tem um zíper pra trás, ó. Tá? Toda bordadinha dela assim. Peça número 20. Peça número 23. Peça número 23. Temos uma calça da Fórum, tá? É da Fórum, gente, essa calça. Ó, tá aqui a plaquinha, ó, a Fórum, tá? Bem bonitinha. Aqui também, tá? Ó, ela é nessa estampa. Essa calça da marca Fórum, gente, ela tá 25 reais, tá? Ela, a costa dela é assim. E ela vai vestir um 42 essa calça, tá? E aí parece a original da Fórum, tá, gente? Tá 38 na etiqueta, então ela vai vestir um 40, porque esse 38 eu achei meio grande, sabe? É um 38 meio grande, assim, uma calça da Fórum, marca Fórum, tá? Ó, bem diferentona, né? Bora lá, gente. Já deixa o teu like, deixa aí um coraçãozinho, gente. Vocês viram que eu não postei vídeo nesses últimos dias. Tirei pra ficar de boas, né? Tem bastante coisa pra fazer fora dos vídeos. Peça número 24, gente, tem uma calça tamanho 38, tá? Uma calça tamanho 38, ela é da Blue Shield, ó, lavagem clara, cos bem alto, tá? Essa calça aqui, ela tá 20 reais, tá, gente? Só foi desmanchada a bainha, eu acho, não sei, ou ela é assim mesmo, tá? Mas, ó, ela tá assim, mas dá super pra usar, gente? Olha aqui, ó, tá? Nada interfere no uso, né? Atrás ela é assim, ela é o cos bem alto, bem bonita essa calça, tá? E a última peça desse vídeo, pra finalizar o vídeo de hoje, né? É essa camisa roxa aqui, ó, tá? Com esses babados na frente, bem diferente, né? Pra quem gosta de coisa diferente, tá, gente? Ó, é uma camisa roxa, toda no cetim, com esses babadinhos, assim, ó. Pra quem sabe montar look, gente, transforma isso aqui numa coisa, né, linda, né? Faz um look bem bacana, tá? Eu acho bem bonito esses babados, assim, pode usar com preto, com branco, né? Uma parte de baixo. É uma camisa que vai vestir aí até um 42, tá? E essa camisa aqui, ela tá 18 reais, tá? 18 reais essa peça. Essa vai ser a arada de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, gente, deixa like, se inscreve no canal também, bora lá, gente, bater aí a meta de 40 mil seguidores até o final desse ano de 2024. Conto muito com vocês, tá? Vai vir bastante coisa por aí, gente, tamo com parceria com o Abrigo Peludo também, vou ajudar eles fazendo live, sem custo nenhum, gente, sem benefício próprio, tá? Somente pra ajudar o Abrigo Peludo, que cuida de cãezinhos em situações de maus tratos, então eu vou lá apresentar live pra ela, no Instagram, vou fazer aqui no Facebook, aqui no YouTube pra vocês também, tá? Pagamento direto pra conta dela, não quero envolvimento nenhum, só vou usar minha imagem, minha rede social mesmo, tá? Então é isso, gente. Se você gostou, deixa like aí, fortalece o canal aí com a gente, ó, bora lá 2024, gente, tem que começar, né? Eu, pra mim, só vai começar depois que eu tiver meu bruxão online, gente. Eu tô numa angústia. Olha esse barulho. Ai, não sei o que eu faço com gato, gente, o gato fica estragando meu telhado todo. Comenta aí se vocês têm gato, gente, se o gato já estragou o telhado de vocês, porque aqui eles já estragaram, gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.